Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o trabalhador que pedir o seguro-desemprego a partir da segunda vez no período de 10 anos vai ter que fazer um curso de no mínimo 160 horas para receber o pagamento. Aumentou em quase 2,5% o número de empregos com carteira assinada no ano passado. Você vai ouvir também que até o dia 25 deste mês a população pode contribuir com sugestões para melhorar o Plano Nacional sobre Mudança do Clima que prevê a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa. Estas e outras informações daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!